Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje no canal do Ney Pitbull PVH. Vamos apresentar um pouquinho para vocês do nosso plantel, nosso padreador, nossas matrizes, um pouquinho mais do nosso canil Baral Monster Blue para vocês. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Aguiar, sou proprietário do canil Baral Monster Blue e hoje a gente está no Ney Pitbull PVH, canal do YouTube do meu amigo Ney de Porto Web. Tamo junto parceiro, um abraço. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do nosso plantel. Vou contar um pouquinho para vocês como surgiu o nosso canil. O nosso canil surgiu de um hobby, um monster, um sonho de ter um dog muito grande, um dog pesado. E fomos realizando esse sonho e adquirimos o nosso primeiro dog, o Barãozinho, que hoje está aí com 11 meses, um dog muito, muito lindo, vocês vão conhecê-lo aí. E daí então foram surgindo parcerias, foram surgindo oportunidades e começamos a crescer no meio dos monsters e começamos a adquirir alguns filhotes de fora, né? Hoje eu tenho uma filha do G7 West com a Nikita West, tenho uma filha do Hulk Boy com a Bela e temos também uma neta do Hulk Boy, o Barãozinho também é neto do Hulk Boy. E futuramente está chegando aí uma neta do Tief, entendeu? Um dog lindo. E está chegando aí, muitas novidades do canil Barão Monster Bull aqui para Ariquemes, Rondônia. E galera, fique aí com o próximo vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Conheça mais um pouco aí do nosso canil. Vamos juntos! Começar por ele, Barãozinho. Fica aqui, ó, vem? Esse aqui é o nosso padreador, Barãozinho. Tem 11 meses, entendeu? E é o nosso macho alfa do canil. Para vocês aí, Barãozinho. Gosta de um carinho, né, filhão? Agora, patrota. Volta para dentro, vai. Pode ir, vai. Peinou. Peinou. Vamos lá, salgaço. E agora aqui a nossa meninona Lila aqui, duquesa. Vem cá, hein? Vem cá, hein? Vem cá, pessoal. Essa aqui é a nossa meninona. Vem lá do canil Edilino Norte, nosso amigo russo. Entendeu? Filha do Ukeboi. Coisa linda. Duquesa. E o ciumento está ali, ó, chorando, carinho, carinho. Beijo. Agora vamos lá para a nossa baronesa. Vem cá, neném, cadê? Essa aqui é a nossa baronesa. Essa aqui é a produção do nosso amigo Flávio, né? Flávio juntamente com o alemão. Filha do G7 West, Nikita West. Olha lá, filha, vai. 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 E agora a nossa ronda, que é a nossa mais nova aquisição, né? Do nosso canil. Vem em parceria com a nossa amiga Jéssica. A ronda. Vem cá, ronda, vem. Vem cá, neném, vem. Vem cá, neném, vem. Vem cá, neném, vem. Vem cá. Essa aqui é a ronda. Vem cá, neném, vem. Essa aqui é a ronda. Ela tem 11 meses. Já tem uma ninhadinha dela toda vendida. Já foi vendida, na verdade. Nós estamos recuperando ela. Deu uma ninhadinha de 10 filhotes. Graças a Deus, todos foram vendidos. E hoje a ronda faz parte do nosso plantel, hein? Logo mais vai ter novidades sobre a ronda. A gente está recuperando ela. Depois da gestação dela, né? E está aí. Nossa lindona. Fala, meu amigo Ney. Aqui um pouquinho da nossa alimentação com os cães, né? Hoje eles estão comendo aí uma raçãozinha cibau. Com miúdos de frango cozido, pés, cabeça, coração, moela. Esse aqui é o barãozinho, nosso padreador. Ei, meu garoto. Está aí comendo. Essa aqui é a nossa Lilac, duquesa. Comendo também a dela aí. E a nossa baronesa também comendo, né? E a nossa mais nova membro, né? Nossa ronda. Rondinha que já deu... Deu sua primeira cria já. Deu dez filhotes. Um filhotes que todos já foram também vendidos por novos clientes. E está aí. Um pouquinho da nossa alimentação aí, Ney. Logo mais aí. A gente vai gravar um pouco mais deles aí. A nossa rotina com os cães aí. Tá bom? Um abraço, galera. Se inscreve lá no canal. Ney Pitbull PVH. Tamo junto. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer ao amigo Ronaldo Aguiar. Lá de Ariquemes. Proprietário do canil Barão Monster Bull. Quero agradecer ele por mandar esse material para nós aí. Então, muito obrigado aí, meu amigo Ronaldo, né? Que Deus abençoe sua família. Seu canil lá. Abençoe seu canil. Top seu canil, né? Sua criação muito top aí. E é isso aí, mano. Tamo junto aí. Meu amigo Ronaldo Aguiar. Quero agradecer também aí a Sabrina, Diego, né? E o Madson, né? Sempre está assistindo o nosso vídeo aí. Então, só tenho a agradecer a vocês aí por mandar esse vídeozinho para nós aí. Então, tamo junto aí. É isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal Ney Pitbull PVH. Quero agradecer a todos os inscritos no canal. Não deixe de comentar lá, tá? Seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook, Ney Pitbull PVH. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.